Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Notícia urgente. Tristeza na música sertaneja. Faleceu uma cantora sertaneja. Ela foi encontrada sem vida em sua casa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma triste notícia. Uma cantora foi encontrada sem vida dentro de casa em Minas Gerais. A cantora tinha 36 anos de idade. Ela foi encontrada com uma perfuração dentro da própria residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo informações passadas pela polícia local, O companheiro da vítima é o principal suspeito do crime contra a cantora sertaneja. Através do advogado, o homem que é procurado pela polícia, informou que a mulher perdeu a consciência ao ser empurrada por ele e caiu no chão. Mas segundo informações do hospital, foi achada uma perfuração no corpo da vítima. Ainda não há informações sobre se foi a queda ou a perfuração que causou a morte da vítima. Faleceu com os seus 36 anos de idade a cantora sertaneja Franciane Simeone. Ela deixou uma criança com cerca de 7 anos de idade. Amigos e familiares lamentaram a perda da cantora sertaneja Franciane Simeone nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho da cantora sertaneja Franciane Simeone? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da cantora sertaneja Franciane Simeone. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.